Todos os sábados, às duas da tarde, tem Festa do Interior. E neste sábado temos um bate-papo com a dupla Christian e Ralf. Uma aqui é o Christian e o Ralf, como vocês puderam ver, né? Nós também estamos aqui no Festa do Interior. O novo clipe da dupla Munhoz e Mariano e um clipe com famosas mães cantoras. Além de uma homenagem com fotos enviadas pelos nossos telespectadores. É isso aí, vamos fazer juntos a nossa festa. Festa do Interior, sábado, às duas da tarde. Festa do Interior.